Música Existe um chamado de Deus sobre a sua vida, de levar o amor de Jesus por todos os lugares. Existem lugares que são completamente vazios do amor de Deus e você pode ser a resposta de Deus para isso. Música A etédia é mais do que um curso, é um tempo de experiência com Deus, conhecer mais esse Deus e fazê-lo muito mais conhecido entre as nações. Música Acesse o nosso site para maiores informações, cclbrasil.com.br Música